Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de mais um vídeo de Bloodstrike Mais um vídeo de Bloodstrike no canal, faz tempo que eu não gravo Bloodstrike Mas vamos que vamos aqui E dessa vez aqui eu vou jogar com algumas arminhas novas Que eu chego aqui no game que eu não tinha visto ainda Uma delas é essa daqui que vocês estão vendo É a K12 Shiita, já levamos dois aí Double kill boladão Vamos que vamos Ela é uma K Uma K bem levezinha E ela tem um recoil bem grande Também chegou esse chifrudo aqui Esse chifrudo aqui que é meio estranho Esse bagulho de chifrudo aqui Chegamos mais um aqui Mais outro aqui Piscar pisca Caguei um HS nele E falecicla, vamos que vamos Ela é uma arma bem boa, tem um dano muito bom Tem essa arma branca que chegou que é o chifrudo Que é um chifrudo, uma rena eu acho Que ela é de natal ainda Que eu não cheguei a ver Meu Deus O cara não borra aí Mais um ali O cara não tá me vendo aqui Pegamos mais um aqui Os caras tão cegão Cara, ela tem um recoil muito grande Você tem que saber controlar o recoil dela Senão você não mata ninguém Também chegou Essa pistolinha aqui Essa arma secundária Que é a bola de neve Que é um stilingue Que você lança neve com ele Você coloca a neve na frente E lança, cara E ele mata com um hit Cara, um hit mata É bem da hora Matei o cara E o cara aí matou Beleza, velho Beleza Vamos que vamos agora Como eu disse Só de stilingue aqui Eu vou tentar gravar um vídeo Com cada arma Tipo, individual Esse vídeo aqui É só pra mostrar As novidades Na verdade As armas novas Que chegaram aqui no game Que eu não cheguei a ver Entendeu? Porque eu tava um pouco parado De blowstrike Mas eu tô voltando Ativo agora no canal E vou estar trazendo também Bastante vídeo de blowstrike Pra galera que curte no canal Pega mais um aqui E vamos colocar Outra arma que chegou aqui também Vamos ver aqui Essa daqui Que é a Flame Estilin Estilin Não sei o que, cara Que essa É uma sub Que ela é bem bolada Tem 60 balas no pente Ela tem um barulho cabuloso Ela tem um barulho cabulosex Ó E Ela não tem muito dano Ó Ela não tem muito dano, cara Porque ela é uma sub, né, cara Uma sub Normalmente não tem muito dano Mas ela tem É Uma taxa de disparo muito alta Ela dá muito tiro por segundo E É boa, cara Eu curti ela Mas não curti Porque não tem muito dano, né, cara Porque é uma sub Então É um pouco chato Pra matar com ela, velho Mas É da hora, velho Ó Vamos ver aqui Pega um Ela é bem melhor de perto, né, cara De perto Porque a sub Normalmente É pra matar de perto, né De longa distância Não mata tanto Quanto um rifle, né, cara Um rifle primário, mano Mas Vamos que vamos aqui De sub, ó Bastante bala no pente dela aqui Ela é pra segurar o dedo mesmo, cara Nessa arma Você segura o dedo mesmo E já era, cuzão Segura o dedo e já era Ó Tamo ganhando aqui 67 a 56 pra nós Esse mapinha Eu gosto dele Porque ele é bem pequeno, cara Dá pra você É Pegar os caras de costas assim Dá pra você chegar Matando todo mundo assim, ó O cara não morre, mano De pouquinho pra nós Ai Ai Também Outra arma que chegou, galera Também é essa daqui, ó Cadê? Essa daqui também é outra Que chegou nova Que eu não vi Na verdade, essas armas Eu acho que vocês já Quem joga o jogo Já viu essas armas na loja Mas Só que eu não tinha visto ainda Porque eu não tava jogando o game Beleza? Então Por isso que eu tô gravando um vídeo aqui Armas novas Que não são tão novas assim, né? Porque já faz um tempinho que chegou na loja do game, claro Essa daqui é um rifle, né? Eu gostei bastante dela Ela tem um dano muito bom Ela tem um dano bem da hora E a precisão dela E a precisão dela O recói dela Ela não tem muito recói, cara Então ela mata bem rápido Eu não matei aquele cara Porque ele tava piscando ali Aquele maldito E ela não tem muito recói, mano Meu Deus, cara Os caras não morrem, mano Os caras estão imorríveis aqui no Middle Strike, mano Matei uma Ela tem um dano muito bom, velho E ela tem 200 Deixa eu ver quantas balas lá tem Ela não recarrega essa arma, galera Ela tem 300 balas no paint Tipo, direto Ela não recarrega, velho Ela tem 300 balas no paint E não recarrega, mano É muita bala É muita bala, vixe É muita bala, mano Você chega aguentando o dedo aqui, ó Matando geral Ah, o cara tá piscando Olha o camp ali, maldito, mano O cara atrás da parede Vai acabar já Falta só mais 3 kills Ah, mano O cara não mora Vitória pra nós Galera, então é isso O videozinho um pouco curto, né Mas deu pra gente Deu pra gente Deu pra mostrar pra vocês Algumas armas novas O cara tá acabando de espada de Minecraft, mano Caralho Que os meninos de espada de Minecraft, velho Eu não tinha visto na loja Deixa eu ver se eu acho que na loja também Espada de Minecraft É... Ficamos quanto, cara? Ficamos 23 barra 17 Morremos pra caralho, beleza Mas beleza Esse vídeo é só pra mostrar As armas novas que chegou no game Eu vou tentar Tá gravando um vídeo Com cada arma que chegou aí Com cada arma nova, ó Deixa eu mostrar aqui na loja Essa daqui é que chegou lá Chegou também Esse bagulho de reina aqui Essa daqui é a K Essa daqui é a G11 Fatality Cadê? Bora ver aqui Essa daqui é a Sanguinária O nome dela Sanguinária Vamos ver também o que chegou aqui Cadê a espada de Minecraft, mano? Também chegou essa 12 Juízo final, mano Olha que louco, mano Eu não tinha visto essa 12, mano Estilingueta aqui Cadê aquela espada de Minecraft? Uma arma branca Não tem mais a espada de Minecraft, cara Ah, não tem mais a espada de Minecraft, clã Cara, achei muito da hora A espada de Minecraft Deve ter, mas não tem mais Galera, então é basicamente isso Galera, quem quiser me adicionar no jogo aí O Josh at Swamp Pra jogar junto aí Bloodstrike Eu vou estar jogando mais Bloodstrike agora E também trazendo mais conteúdo de Bloodstrike Pra gente no canal Espero ter curtido o vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Pra fortalecer aquele seu like Que ajuda bastante no vídeo Na divulgação do canal É nóis Tamo junto Valeu Falou um abraço Até o próximo vídeo Fui, clã É nóis